Desde que o James Gunn anunciou várias das novidades entre filmes e séries para o novo universo DC nos cinemas, eu tô aqui calculando as possibilidades de como que essas histórias, que parecem muito individualizadas, podem se conectar. Então a gente vai pegar história por história, filme e série, cada uma a cada uma, e ver como que uma coisa pode se conectar com o restante e formar de fato um universo compartilhado. Pra valorizar aqui o meu trabalho, que hoje a gente teve que fazer aqui, pra fazer esse vídeo, né, eu tive que fazer uma grande pesquisa sobre o histórico dos personagens, dos grupos de super-heróis, etc. Então pra valorizar o meu trabalho, já se inscreve no canal, deixa o like aqui nesse vídeo, que você vai estar me ajudando demais. E quanto mais like tiver, obviamente, mais vídeos da DC a gente vai vendo aqui no canal também, é sempre um prazer imenso falar da DC, ainda mais agora com o James Gunn, o universo compartilhado, chegando aí. Vamos lá, vamos começar primeiro com dois elefantes na sala que ainda tem esse ano. Eu não vou falar aqui de Shazam e nem de Aquaman 2, ok? Shazam 2 e Aquaman 2, eu não vou falar nada sobre. Eu vou falar sobre The Flash e o Besouro Azul, que é o seguinte, pra fazer esse universo compartilhado, o James Gunn encontrou, né, o James Gunn a gente fala só James Gunn, mas o Peter Safran tá junto nessa, ok? Eles encontraram elefantes na sala, quatro filmes a serem lançados ainda esse ano e que não poderiam ser descartados de uma forma que a gente olha pra isso e fala, ah, então por que eu vou no cinema assistir, sendo que não vai ter continuidade, certo? Então a gente precisa entender que teve essa questão também pro James Gunn e pro Peter Safran resolverem. No The Flash, o próprio James Gunn tá falando que vai ser esse filme que vai dar esse reboot. Então lá no final, tá se comentando muito, tem muitos vazamentos falando de que eles estão mudando o final do filme pra fazer com que o Flash, ele encontre, ele acabe caindo, né, nesse novo universo, que é o universo que o James Gunn tá desenhando, ok? Então vamos levar em consideração que esse filme vai ser importante pra dar esse restart. Depois de The Flash, no final do ano, tem o Aquaman 2, que eu não sei muito bem como que eles vão posicionar esse filme, certo? Mas, mais importante do que o Aquaman 2, na verdade, é o Besouro Azul. O Besouro Azul é um filme de um personagem que ainda não apareceu no antigo universo Zack Snyder, não apareceu nesses filmes anteriores da DC, e que, até onde a gente sabe, não tem a aparição de nenhum outro personagem já visto antes. Então esse é um filme que dá pra botar ele no ar, sem nenhuma mega participação especial, e ver no que dá. Se der bom, der certo, der bilheteria, fazer dinheiro, o James Gunn pode falar que esse filme faz parte, sim, do seu universo. E aí a gente consegue encontrar, inclusive, uma ligação muito forte do Besouro Azul com um outro personagem que tem um projeto anunciado pelo James Gunn. Então, isso acaba fortalecendo a ideia de que Besouro Azul pode fazer parte desse novo universo, caso faça sucesso, ou caso mesmo que não faça sucesso, mas o James Gunn tem interesse em contar com o personagem e todo o núcleo que vai ser apresentado nesse filme que tem a participação da brasileiríssima Bruna Marquezine, inclusive. E, então, falado desses dois projetos, vamos começar unindo as outras histórias da DC, tá bom? Eu vou começar, antes de mais nada, pegando as duas produções mais urbanas, antes da gente ir pra uma ligação mais conclusiva. Por quê? Tanto o Creature Commandos, né, Comando das Criaturas, quanto a série da Amanda Waller, elas têm uma ligação muito forte de uma com a outra, e também com o antigo universo, principalmente com os personagens que o James Gunn já utilizou em seus filmes e séries, como O Esquadrão Suicida e Pacificador. A mais clara delas, obviamente, é a Amanda Waller, que continua sendo interpretada pela Viola Davis, inclusive, é uma ótima permanência. Todos nós gostamos muito da Amanda Waller, da Viola Davis, muito bem feita. Em Creature Commandos, a gente tem que lembrar que, provavelmente, como é uma produção do James Gunn e a segunda temporada de Pacificador está confirmada, os acontecimentos de Pacificador e O Esquadrão Suicida vão ser levados em conta para essa série Creature Commandos, que é uma animação, e para a série Waller, da Amanda Waller. No final de Pacificador, a Amanda Waller foi exposta pela sua própria filha e teve a Força-Tarefa X conhecida por todo mundo, em todos os jornais. A própria Amanda Waller aparece assustada, assistindo a televisão e vendo sua filha expondo. A Adebayo fez esse papel. Logo, a gente pode imaginar que a Amanda Waller ou vai estar fugida, ou vai estar fugindo, ou vai estar, mesmo que não fugindo, tentando provar a sua inocência. Por isso dá para a gente imaginar que ela não vai poder mais usar a Força-Tarefa X. Ela vai precisar criar um novo grupo para fazer as missões secretas que ela tanto quer que eles façam. Então, a gente tem essa situação aí para resolver. E para resolver essa situação, ela vai criar uma nova equipe, formada basicamente por monstros, que é a Creature Commandos, Comando das Criaturas, que vai reunir o pai do Rick Flagg, o mesmo Rick Flagg que a gente viu em O Esquadrão Suicida, e que morreu, o pai dele deve estar por aí ainda, e vai aparecer, a Nina Mazursky, o Doutor Fósforo, o Frank Stein e a noiva do Frank Stein, o G.I. Robot, e a Doninha. A Doninha que, na cena pós-crédito de O Esquadrão Suicida, apareceu viva, quando todo mundo achou que ela já tinha morrido lá no começo do filme. A Doninha deve ser a mesma, ok? Tem o pai do Rick Flagg e personagens novos. Todos eles sobre a batuta de Amanda Waller. Vale ressaltar também que os antigos membros do Esquadrão Suicida foram cada um para um canto, né? Você tem o Pacificador que a gente já viu mais sobre ele, né? Ele sobreviveu e teve todos os eventos de Pacificador à série, né? Você tem a Caça a Ratos 2, você tem o personagem ali do Idris Elba, né? Que também está solta por aí, entre outros personagens, ok? E aí a série do Pacificador, e aí a série da Amanda Waller, que virá antes da segunda temporada de Pacificador, deve mostrar muito dessa questão da Amanda Waller fugindo, mas também já foi confirmado pelo próprio James Gunn, que a série terá a participação dos membros da equipe do Pacificador lá na série. Então, tanto a Amanda Harcourt, como o Economos, e talvez até a própria filha da Amanda Waller, a Adebayo, aparecem. Não é falado se o Pacificador aparece, mas uma participaçãozinha ali no final da série, talvez linkando com a segunda temporada de Pacificador, seja interessante. Bom, vamos sair agora desse universo urbano e vamos conectar o personagem que eu falei que dá pra conectar com o Besouro Azul. Por quê? A gente tem uma série, que é a série do Gladiador Dourado, que é um personagem que a cara do James Gunn dá pra fazer altas piadas com ele. Ele é um cara do futuro que viaja pro passado dele, né? O atual presente do universo DC, utilizando a sua alta tecnologia do futuro. É algo muito parecido até, em certo ponto, com o Kang na Marvel, né? Que é um cara do futuro que viaja no tempo. No caso, o Kang viaja pra fazer o mal. Aqui, o Gladiador Dourado é um cara fracassado no tempo dele. Então ele pensa, se eu pegar a tecnologia e vir pro passado, quando eu chegar lá, eu vou ser mega importante, eu vou ser um gênio, olha só quantas coisas eu consegui criar. E ele começa a se passar por um super-herói. Só que quem se passa por super-herói, uma hora acaba virando um super-herói. Então ele vira um super-herói, o Gladiador Dourado. E nos quadrinhos, ele é muito amigo do Besouro Azul. Vamos começar com uma produção que, obviamente, vai se passar no passado do atual universo DC, desse novo universo DC. Que é a série das Amazonas, a Paradise Lost, Paraíso Perdido. Que é uma série que todo mundo já sabe que vai se passar antes do nascimento da Mulher Maravilha. Então a Mulher Maravilha, ela ainda não nasceu. Ela não está aqui nessa linha do tempo. E aí eles ganham tempo também pra decidir se a Gal Gadot fica ou vai embora desse novo universo. Ok? E vai mostrar os problemas políticos nessa sociedade de Temisira, que é a sociedade ali das Amazonas. Uma sociedade formada só por mulheres. Certo? Então, não se sabe exatamente o ano em que a série vai se passar, mas ela se passa muitos, muitos anos atrás. Eu chutaria lá pelos anos 1800, mais tardar em início dos anos 1900. Pra ser algo bastante do passado, o que pode ajudar a construir a parte mítica desse universo DC. Lembrando que essas produções que o James Gunn anunciou são apenas 10 do capítulo 1. Então o capítulo 1 ainda vai ter outras produções que ele ainda não anunciou, mas a gente está linkando aqui as que ele anunciou no último dia 31 de janeiro. Ok? Aí a gente vai para Monstro do Pântano, que é uma história que deve pelo menos começar no passado e deve terminar um pouco mais perto do presente ou pode simplesmente só se passar no passado mesmo, lá por volta dos anos 1960, 1970. Quando a gente tem ali o Eric Holland, que era um cientista, que acaba sofrendo um acidente ali no seu laboratório e vira a criatura que protege a natureza, que é o Monstro do Pântano. A gente deve ver esses primeiros passos do Monstro do Pântano, né? E ele deve ficar no final do filme desaparecido por algum tempo, até ser acordado, entre aspas, certo? No futuro desse universo DC. Ele pode ser tanto um herói quanto um vilão, depende muito do lado que você está. O objetivo dele basicamente é proteger a natureza. Então se você mexer com a natureza, você vai estar mexendo com ele. Ok? Então assim, se você estiver do lado dele, você é herói. Ele é herói. Se você estiver contra ele, ele vai ser o vilão. Então é um cara que dá para jogar para os dois lados com ele, dependendo da história que você quer contar. Eu acho que é um ótimo acréscimo a esse universo da DC. Aí agora a gente vai para a Supergirl, Woman of Tomorrow, né? Que vai mostrar um pouco do passado da Supergirl, que passou 14 anos perdida ali no espaço após a destruição de Krypton, né? Diferentemente do seu primo, o Superman, que a gente vai falar logo na sequência, ela não foi enviada para a Terra. Ela ficou perdida no espaço. viu as pessoas que ela amava morrerem. Então ela tem uma construção, um arco dramático muito grande. Certo? A gente não tem muitos detalhes ainda da história, mas eu acredito que no final vai acabar que ela vai chegar na Terra e vai haver algum tipo de conexão com o Superman. E Superman Legacy é o próximo assunto nosso aqui. Aqui vai mostrar um Superman jovem, ali na casa de no máximo 30 anos de idade, que é a idade em que eles estão procurando o ator para ser e ser Superman. Até por isso ele não poderia ser de fato o Henry Cavill. Ok? E vai mostrar então o Superman em início de carreira. Não deve mostrar a história dele, como que ele chegou na Terra, que isso todo mundo já sabe, não tem essa necessidade. E é uma coisa muito que, por exemplo, a Marvel fez, por exemplo, com o Homem-Aranha, que é muito popular, todo mundo já sabe, da picada da aranha. Não precisa ficar mostrando isso de novo e de novo e de novo, né? Quantos filmes do Superman já tem e a gente já sabe dessa história. Você pode mudar uma coisinha aqui ou ali, mas basicamente a história todo mundo já sabe. Ok? E esse filme deve ser o que vai começar a conectar de fato essas histórias no DCU. Lembrando que esse é o primeiro filme de fato que vai chegar nos cinemas em 2025, ali no meio de 2025. Então, esse filme deve ser importante para colocar o Superman nesse universo, para mostrar qual que vai ser a vibe, mas principalmente para começar a unir pontas soltas. Eu chuto que no final desse filme a gente vai ver o Superman percebendo que o mundo precisa de uma liga de super-heróis. Mas não, ele não vai começar formando a Liga da Justiça. Ele vai começar formando The Authority, que foi outro anúncio muito importante que vai receber um filme dentro do DCU. The Authority é uma liga, né? É um grupo de super-heróis. A diferença é que eles usam a violência e se precisar matar, eles matam mesmo, ok? É uma equipe que tem muitos personagens parecidos com o próprio Superman e com o Batman, como é o caso do Apollo e do Meia-Noite, que são personagens claramente influenciados, né? Tiveram a sua criação totalmente influenciados pelo Superman e pelo Batman, respectivamente, né? E eles, nos quadrinhos, têm uma das suas histórias, né? Em que eles são contratados pelo Superman pra proteger a Terra e pra fazer missões que a Liga da Justiça não pode fazer, não pode se intrometer. Aqui, no caso, como ainda não vai ter a Liga da Justiça, não se surpreende se o Superman fizer parte de The Authority. E com o sucesso, por exemplo, que The Boys faz, o James Gunn tá de olho nisso. E The Authority é muito parecido com isso que a DC precisa, né? É algo muito parecido com The Boys e aí o James Gunn olhou pra isso e trouxe pra si, né? É um pouco parecido também com o Esquadrão Suicida, a diferença é que o Esquadrão Suicida são vilões que estão ali formando aquele grupo. Aqui, no caso, são heróis mesmo. Eles têm até boas intenções, mas eles usam de violência explícita. Vamos ver qual que vai ser a classificação indicativa desse filme que eu acho que promete bastante. Bom, já falamos de uma produção envolvendo a Mulher Maravilha, a produção envolvendo o Superman, até mais de uma, né? Tem Supergirl, tem Superman, tem The Authority. Vamos falar agora do outro cara mega importante pra Trindade, que vai ser, teoricamente, o mais velho de todos. Entre 30 e 40 anos, vai ter o Batman, que tem o seu filme The Brave and the Bold anunciado. O que acontece nesse filme? O Batman, ele vai ser um pouco mais velho, então, e ele já tem um filho, que é o Damian Wayne, que é o Robin ali junto com ele. Certo? Não se sabe se vai ter algum outro Robin do passado, que eles vão contar essa história também, mas há grandes chances, por exemplo, do Asa Noturno aparecer, né? Fazendo parte dessa Bat-Família que já foi anunciada que vai ter nesse filme. Vai ter, pelo menos, o início da grande Bat-Família que a gente conhece nesse filme. Muito legal aí. E, obviamente, vai ter algum tipo de conexão com o Superman, no máximo, ali, até as cenas pós-créditos do filme. Se tiver cena pós-crédito, mas deve ter. E pra finalizar aqui, a série muito interessante dos Lanternas, né? Onde a gente vai ter o Hal Jordan e o Jon Stewart se unindo como patrulheiros espaciais, né? Que policiam a galáxia e que vão descobrir algo muito importante, um ponto-chave pra esse primeiro capítulo do universo DC. Então, eles vão descobrir alguma coisa bombástica que vai fazer com que esse universo todo se ligue pra lutar contra, né? E que vai fazer a junção ali com o Superman, com o Batman, com a Mulher Maravilha, aí sim, imaginamos nós, né? Já nascida e já concreta ali, tendo uma história também, quem sabe recebendo um filme também aí no futuro, né? E é algo que vai ligar pro mega-evento desse capítulo 1. Ou, mesmo que unha o capítulo 1 com o 2 e com o 3, sei lá, e a gente tem um mega-evento no final, mas esse mega-evento, com certeza, vai estar ligado com essa série dos Lanternas Verdes. O próprio James Gunn já deu esse mega... Mega não, vai. Mini-spoiler pra gente. Até porque a gente não sabe o que que é. E ainda é muito cedo pra imaginar. O que eu poderia sugerir pra vocês? Ó, a gente pode pegar alguma coisa relacionada ao monstro do pântano e fazer ele despertar e ele ser um grande vilão aí. Ou não um grande vilão, mas ser um vilão, ser um incômodo aí pra rapaziada. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Ou então a gente vê o monstro do pântano voltando e reaparecendo na série dos Lanternas Verdes, ok? Lembrando que a gente não tem ainda uma ordem direta em que essas coisas, essas séries e filmes vão ser produzidos, vão ser entregues pra gente. A gente sabe que o primeiro é Superman Legacy, né? E que ano que vem já a gente deve ter a série da Amanda Waller e do Comando das Criaturas. Mas o primeiro filme mesmo é em 2025 com o Superman Legacy. Continua de olho aqui no canal, se inscreve, é só clicar nesse botão que tá aqui embaixo. E aqui do lado tem outros vídeos pra você continuar acompanhando tudo do DCU aqui comigo. Até o próximo vídeo. Falou!